Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Michael e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver. Hoje, depois de muito tempo, vou descer ali na beira do rio, num lugar onde eu não fui ainda. Diz que lá tá muito bom pra piau, pra cu, pra... enfim, vários tipos de peixe, né? Tá chovendo mais ou menos aqui, já tem uns dois dias que parou de chover, então tem muito peixe aí subindo. E eu vou filmar tudo pra vocês, então espero que vocês gostem, deixa seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilha com seus amigos. E é isso aí, bora fazer essa festa, bora acompanhar esse vídeo. Tô suado assim porque tá calor e tava arrancando as minhocas, que por sinal tem muita minhocas, é doido. Mas valeu, fica com Deus, então curta aí o vídeo. E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí